Música Olha mamãe, é que sou eu.. mamãe que sou , sou homem com a car do sou Banca de rastro de coca, depois euizo o bisão Me sigo em um peito, pego se tucaram me ishero Eu sou homem, sou homem sou homem Eu sou homem, me diga eu sou homem Eu sou homem, eu sou homem Come, come Pega, come Pega Come Sou homem e vou Tá bom, tá bom, tá bom.